salve salve galera seja bem vindo ao nosso canal Crisical Games que puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje eu vou trazer para vocês pessoal uns códigos aqui tá no GTA 5 modo história eu vou estar trazendo aqui no PC tá mas serve para o Xbox o PS4 tá tem que estar no modo história né esse que eu vou fazer aqui né é carro escorregadio tá eu vou colocar aqui o código né e o carro vai ficar derrapando aqui né deslizando beleza vamos lá e lembrando também que eu vou tá deixando aí os códigos na descrição tá esse aqui não precisar YRBRB esquerda RBLB RTLB ok vamos lá aí é como ele aqui ó meu filho tá é carros escorregadio tá qualquer carro que você pega ele agora né eu ative esse código aqui ó e qualquer carro que eu peguei vai fazer isso aqui beleza eu tô jogando aqui no PC tá aí sai daqui eu quero sair meu filho não quer andar de táxi não a coisa que eu não consigo roubar táxi aqui né mano deixa eu pegar esse outro carro aqui ó eu peguei esse outro carro aqui ó serve para qualquer carro beleza ele vai ficar escorregadio né ele vai conseguir andar beleza aí ó tá esse código aqui é para carros né ficar escorregadio beleza beleza estamos aqui um GTA 5 modo história né eu tá passando aqui os códigos tá eu vou tá deixando aí na descrição beleza eu vou pegar outro código aqui né vamos lá e agora amigos vamos fazer aqui o código né do avião dos titãs né vamos gerar aqui o avião beleza deixa eu só botar aqui né parei até aqui na no mapinha deixa eu só botar aqui ó ó deixa eu ver e geral código só um minutinho tá amigos direito e esquerda rb 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 esquerda yyab lbl b vamos ver aqui aí garoto e aqui tá o avião tá o avião que pega desse tempo aqui ó esse é o código aqui né Ó, é só colocar o... E aqui é só você decolar aí. Beleza? Vou sair dele aqui. Vou tá fazendo aí outro código, tá? Deixa eu vim aqui... E agora, amigos, vou tá passando aqui outro código, tá? É o SuperPulo, beleza? Esse aqui... Vamos ver aqui... Deixa eu ver aqui... Esquerda, esquerda... Y, Y... Direita, direita... Oh, esse maldito... Esquerda, esquerda... Y, Y... Direita, direita... Esquerda, direita... X, R, B, R, T... Vamos lá? Aí, amigos... Esse aí é o SuperPulo, tá? Ó... Beleza? Os códigos eu vou tá deixando aqui na descrição, tá? Olha só... Aqui... Eu tô no PC, mas serve para Xbox e PS4, beleza? Se gostou, já deixa aquele joinha aí pra fortalecer. Muito obrigado... Vou tá pegando outro código aqui pra fazer, né? É que faz tempo que eu fiz esse código, então... E agora, amigos, tá ensinando aqui como pegar aqui... né? Girar um baita de um carro aqui... Um COMUTE... Tá? Ahn... Ahn... R, B, B... R, T, direita... L, B, L, T, A, A, X, R, B... Deixa eu ver aqui... Olha só a máquina que aparece aqui atrás... Tá? Olha só, amigos... O COMUTE... Eu não tô conseguindo dividir porque eu tô com um monte de código aqui em cima do outro, tá? Mas funciona normal, beleza? Vou sair aqui, né? Vou fazer mais um código, tá? Espero que tenham gostado... E aqui, amigos, vamos tá ensinando aqui como gerar aqui... Uma moto, né? Uma motocicleta IPC J600... Em casa XJ600, eu acho... Bem fácil, tá, amigos? Ó... R, B, direita... Esquerda, direita... R, T, esquerda, direita... X, direita... L, T, L, B, L, B... Deixa eu ver aqui... Ele vai tá funcionando já... Aqui, ó... Apareceu... Ó, amigos... Beleza? Funcionando certinho no Scooby, tá? Eu tô no PC, né? Mas serve pro Xbox... E também... Pro PS4, beleza? Espero que tenham gostado... Se gostou, deixa aquele joinha... E até a próxima! Valeu! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!